O CIDADOSA COM O QUE FALA Há sete ensinamentos muito úteis neste capítulo. O primeiro está no verso 1. Todo filho sábio e inteligente ouve as orientações e os conselhos de seus pais, e por isso esses filhos serão bem-sucedidos na vida. O segundo conselho está no verso 3. A pessoa que é cuidadosa com o que fala, se livra de muitas encrencas. Quem fala sem pensar, sem ponderar, acaba prejudicando a ela mesma e a outras pessoas. O terceiro ensinamento está no verso 4. A preguiça, a comunidade, a falta de iniciativa, traz como resultado privações e necessidades. Por outro lado, as pessoas trabalhadoras prosperam na vida. O quarto ensinamento está no verso 9. As pessoas de bem, as pessoas corretas, causam profundo impacto positivo nos outros. É como se sua vida tivesse um brilho especial, impactante mesmo. O quinto ensinamento está no verso 11. As coisas materiais que se conseguem facilmente por procedimentos duvidosos, também facilmente serão perdidas. O melhor mesmo é obter tudo com trabalho digno e honesto. O sexto ensinamento está no verso 20. Se você quer ser sábio e inteligente, a receita é simples. Faça amizade com pessoas sábias e inteligentes. O convívio com essas pessoas será altamente positivo. E o ensinamento número 7 está no verso 24. Pai e mãe, vocês amam seus filhos? Então corrijam seus filhos, quando for necessário. Apliquem disciplina no momento certo. Não corrigir os filhos equivale a não amá-los. Ouvir boas orientações, ser cuidadoso com as palavras, ser bondoso e ter bons amigos é a garantia de uma vida mais feliz e de uma vida melhor. Um grande abraço e que Deus abençoe você. Ouvir boas orientações, ser cuidadoso com as palavras, 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 ser cuidadoso com as palavras.